Que pra mim é o Henrique, que mostrou ontem o jogador que ele é. Ele, na velocidade dele, no meio campo, quando ele recebe a bola, ele dá dois toques na bola e driba o goleiro. Ele só deu dois toques na bola e dribou o goleiro. Ele dribou o goleiro com dois toques. Ele é um monstro de jogador que, por sinal, vai ser um dos maiores centravantes do mundo. Deixa eu falar, ele só deu dois toques na bola, irmão. Para, esse moleque é craque. Ele recebe a bola em velocidade, ele não toca na bola. Qualquer outro tinha dominado a bola, esse moleque é um fenômeno. Ele é um craque, esse menino é um fenômeno jogando bola. Mas, pro Abel Ferreira, ele tem que ir à Disney. Ele vai ser melhor que o Ronaldo Fenômeno. E vou falar o porquê. Primeiro, perna esquerda. Segundo, perna direita. Terceiro, cabeceia pra cacete. Quarto, bate falta. Quinto, bate pênis pra caramba. Sexto, é veloz. Sétimo, cabeça boa. Oitavo, tem 16 anos só e já joga pra caramba. Pra mim, José Ferreira Neto, ele só não vai ser melhor que o Romário. Ele, esse moleque, vai ter três bolas de ouro.